Música De volta com Comunidade Urgente aqui pela TV Alternativa, canal 19. Olha, participe com a gente, mande pra cá sua mensagem aqui pro nosso WhatsApp. Participe com a gente, 982378028. Você pode, inclusive, tirar uma selfie comigo aqui dizendo estou assistindo comunidade na minha rua, no meu bairro, na minha região. E manda pra mim aqui que eu quero mandar um abraço a você que participa com a gente todos os dias aqui no nosso programa, tá bom? Participe com a gente. E olha, gente, é grave o problema de descarte irregular de lixo em São Luís. A capital já possui 524 pontos de descarte irregular. Acompanhe na reportagem de Wellington Oliveira e Márcio Lopes. Restos de móveis, lixo doméstico. Só não tem mesmo é o espaço do pedestre passar. Todo esse lixo aí fica na Rua 11, no bairro do Calhau, em São Luís. E não para por aí. Do outro lado da rua, a cena é bem pior, já que um terreno abandonado serve como lixão. E o problema está espalhado por toda a cidade. Um levantamento realizado pela prefeitura mostrou que hoje em São Luís existe cerca de 524 pontos de descarte irregular de lixo. Todo esse material contamina o solo e transmite várias doenças. Uma lei municipal pune quem for flagrado descartando o lixo de forma irregular. A multa vai de 20% a 100% do salário mínimo. Mas a norma não é cumprida pela população, que precisa ter mais consciência. Entre os materiais que são jogados em qualquer lugar, há aqueles que podem receber novos destinos por meio da reciclagem. A capital maranhense possui hoje 25 ecopontos espalhados em vários pontos da cidade. São locais que recebem papelão, vidro, metais e restos de madeira. Todo mês, de acordo com o Comitê de Limpeza Urbana da capital, 43 toneladas de material reciclável são coletadas em São Luís. São 500 toneladas por ano. Olha, gente, existe o ecoponto para isso, né? Para você pegar e descartar seu material, né? Que você não vai mais usar lá no ecoponto. Não é, é de longe, parecido com o modelo que a gente pensa que é muito bacana, que é descartar ali o material que pode ser reutilizado, né? Na sua própria casa, né? Fazer a coleta seletiva. Não é coleta seletiva, mas é um descarte, um local para você descartar lixo, né? Qualquer coisa que você não vai usar. Os ecopontos existem para isso. Mas as pessoas fazem questão de jogar em qualquer lugar. Isso a gente reclama aqui, nossa, o tempo todo. A gente já fez alguns flagrantes, inclusive, na televisão, mas a gente mostra. Mas isso é uma questão de educação, viu, gente? Eu sempre falo que isso é educação. Educação para o meio ambiente, educação para tudo, né? Educação mesmo, é a base. E se você não tem isso em casa, você precisa ter isso na escola. Se em casa fica difícil porque o pai e a mãe não teve essa instrução, mas na escola precisa ter, precisa educar esse garoto que está crescendo, ele daqui a pouco vira homem, é casado, tem filhos, para que ele possa ser um gerador de informações boas, informações corretas, né? Para toda a sociedade. Pessoal que joga lixo na rua, claro, existem muitos idosos que fazem isso, pessoas, mas não justifica. Não pode. É falta de educação. E detalhe, é uma questão de saúde pública. Quando você joga um lixo na rua, por exemplo, se tem lá qualquer coisa que possa ser um recipiente de água, quando chove, você está propiciando para que surja mais dengue na nossa cidade. Aconteça os casos de dengue normalmente na nossa cidade. Por quê? Você está deixando a vontade para que a água sobrefique lá e a dengue sobreviva ali. Então você está sendo culpado. Então é uma questão de saúde pública. Evita ratos, baratas, todo tipo de inseto vai aparecer ali porque tem lixo, tem comida, enfim. E olha, uma denúncia aqui, talvez a prefeitura não saiba disso. No Parque Atenas, os moradores reclamam que o lixo não está sendo recolhido há pelo menos uma semana. São três, terça, quinta e sábado. Uma semana o lixo não está sendo recolhido aqui no Parque Atenas. Vamos mostrar, tem imagens? Mostrou a imagem? Vamos mostrar as imagens aí. Ó, esses são lixos que estão aí há três dias. E aí as pessoas, os animais já começam a mexer. As pessoas tiram das suas portas e colocam no canto, porque como o carro do lixo não está passando aqui no Parque Atenas, Parque Atenas, região da Coama, o lixo não está passando. E ó, o vizinho coloca aí, porque não dá para ficar na porta. Às vezes tem uma alcheira muito grande, né? O vizinho acaba colocando na esquina. Prejudica todos. Mas falta que a prefeitura saiba o que está acontecendo, né? Eu acho que a prefeitura não sabe que os carros do lixo não estão passando. Aqui o lixo passa terça, quinta e sábado. E simplesmente não está vindo. O lixo não está passando. Passa na rua de trás, segunda, quarta e sexta, mas não chega nessas ruas aqui do Parque Atenas. Os vizinhos reclamando que o cheiro já está ficando insuportável. Então precisa que a prefeitura procure saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? Por que o carro do lixo não está passando aqui nessa região? Já tem aí terça, quinta e sábado. Hoje é segunda-feira. Temos aí um monte de lixo e daqui a pouco começa a descer os pássaros pretos, os urubus, começam a descer aí porque precisam, né? Sente o cheiro, vai lá para fazer a festa. Então precisa saber. Que eu saiba, não tem nenhuma greve de gari na cidade, né? Se tivesse, a gente, logicamente, a televisão já ficaria sabendo, né? Eu não estaria nem aqui cobrando desse jeito. Mas está errado. Não está vindo fazer a coleta de lixo. Fica aí a denúncia aqui. Olha, as obras de construção da rampa das marisqueiras na comunidade Timbuba, em Paço Lumiar, seguem avançando. O lugar vai ganhar um projeto arrojado, que contempla uma nova rampa de acesso, escadaria e pier. A iniciativa visa assegurar melhores condições de trabalho para quem utiliza o espaço. Promover o desenvolvimento econômico do local e acessibilidade, bem como fomentar o setor pesqueiro na região. A obra é feita pela Secretaria de Cidades e Desenvolvimento Urbano, o CECID, em parceria com a Prefeitura de Paço do Lumiar. Será entregue à população no segundo semestre de 2022. Antes do final do ano, o pessoal pretende entregar esse pier, esse porto aí, uma espécie de porto, pier, para as marisqueiras aí da região. Os marisqueiros, não são só mulheres, homens e mulheres, bacana, tomara que fique pronto e que não seja só enrolação aí. É uma parceria do Governo do Estado e da Prefeitura, a Prefeitura tem interesse que saia, né, então deve ficar em cima ali para sair, para poder entregar aí para a população de Paço do Lumiar. Parabéns, boa sorte aí, tomara que gere mais negócios aí para Paço do Lumiar. E no próximo bloco você vai ver os destaques das eleições de 2022 e ainda você vai ver como foi o encerramento dos Jogos Escolares Luminenses, já já, aqui no Comunidade Urgente. Foi!